Ah, que bom você chegou Ele já salvou Coração no Brasil O Brasil Vem Você lá no Brasil A cidade de luz e prazer Correndo atrás Eu quero ouvir, eu quero ouvir Diz assim que vai compender E o dinheiro também E ele vendeu No seu coração Solta tudo galera Levante, levante, sai do chão E a carnaval 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 E a carnaval